E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, galera? Hoje o negócio é o seguinte, eu vou sair, mano, com a loira que quebrou o meu bolo. Mano, Mike, cê tá louco. Mike, cê perdeu o juízo. É, rapaziada, pode ser que talvez eu tenha perdido o juízo. Eu sei que é assim, mano, tudo se resolveu, né? Pelo menos isso. A mina que quebrou o uno, ela reconheceu o erro da parte dela em ter quebrado o carro. Ela pagou pelo conserto, ela reconheceu o erro dela e ela se redimiu, mano. Eu acho que a partir do momento em que ela pagou o conserto, ela já se redimiu. E foi ontem que ela me mandou uma mensagem, onde ela disse que queria vir na piscina de casa. Só que é assim, rapaziada, eu fiquei meio confuso, né? Se eu deveria deixar, se eu deveria aceitar o pedido dela. E eu sei que é assim, eu falei pra ela, pra gente sair e conversar um pouco a respeito disso. A respeito do que aconteceu, do que se passou, pra gente se entender, né, mano? Porque você coloca uma pessoa dentro da sua casa que já quebrou o seu carro na paulada. Na paulada, isso mesmo. Então, eu não confio muito, mas eu acho que, tipo, todo mundo merece uma segunda chance. Inclusive, depois disso, eu fui até a casa dela, chamei ela pra dar uma volta, pra gente conversar. E ela foi comigo, a moto não queria ligar, eu pedi ajuda pra ela empurrar a moto. Ela ajudou. Então, assim, eu acho que ela é uma pessoa de bem e que dá pra gente dar uma colherzinha de chá, assim, um voto de confiança. Eu sei que é assim, eu tô saindo aqui de casa agora, tô indo encontrar com ela. Vamos ver como que vai ser isso daí. Vamos ver se vai se sair tudo bem. Vamos ver se tem algum ponto que ficou pra trás, sem a gente observar. A gente precisa deixar as coisas na linha, gente. Precisa entender a real situação, se tá tudo bem ou se não tá. Eu sei que eu chamei ela pra gente sair e, de repente, ir em alguma baladinha, em algum barzinho. Dar uma festejada um pouco, né? E ela topou, né? Então, vamos ver como que vai ser isso daí. Eu tô saindo aqui de casa agora. Peço a ajuda de vocês aí deixando um like nesse vídeo. E quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa e vamos encontrar com ela. Vamos ver como que vai ser isso daí. Hoje não vai cabrava, mano. Hoje não vai cabrava, mano. Seja o que Deus quiser, né? Tomara que ela não quebre a Panameira também, né? Coitada da Porsche, né, rapaziada? Rapaziada, tamo no carminho. Acabei de sair de casa. Mano, esse carro é chave, né, mano? Cê é louco, gente. Cê é louco. Já vamos chegar. Aquele modelo, hein? Ai, caramba. Mano, como será que vai ser hoje, hein, velho? Caramba, mano. Não faço ideia, tio. Sério. Não faço ideia, mano. Porque tem uma luzinha aqui, ó. Sei que assim... O que vamos, mano? O que vamos? Vou colocar uma GoPro ali pra gravar, né? A GoProzinha não pode faltar. E seja o que Deus quiser, moleque. Seja o que Deus quiser. Tomara que eu não faça nada que irrite a garota e ela quebre o vidro desse carro aqui. Porque o Duno é baratinho, né? Agora dá forte, mano. Ah, o buraco é mais embaixo. Então, vamos passar a buscar ela. Ela disse que tá na casa de uma prima dela, né? Esse negócio de prima já me assusta, mano. Já me assusta. Esse negócio de prima... Vou falar pra vocês, hein? Me assusta. Mas eu acho que vai dar tudo certo, rapaziada. Oremos. Oremos. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Beleza? Beleza, você. Bom. E aí, você tá bem mesmo? Tô bem. Faz tempo, né? Que nós não conversamos depois daquele dia da moto lá. Então? Empurrou a moto, hein? Tá com doença? Mas tá bem. O perturbado foi lá de... Então, como é? Não te procurou mais? Não, eu não recebi a obrigação mais, não. Mas você tem um imã pra confusão, parece? Meu Deus. Por que toda mulher bonita tem isso? Um imã pra confusão. Ih, quebra vidro. Aparece ex maluco atrás. Tem que lembrar do vidro? Vamos esquecer o vidro. Vamos esquecer o vidro. Vamos esquecer o vidro, mas... Nossa, meu, o cara... Não, mas ele deu muito trabalho. O brabo aí. Você tem um ex que não aceita? Ele é meu ex. Ele é meu ex-mafórico recortado à frente, hein? Pega a fita. Esse... Lazy falando aqui? Te interrompeu? Falou em ex o negócio já. Do Waze? Então... Ele era meio surtado, sabe? Mas fazia um tempo já que a gente não tava junto. Fazia bastante tempo, aliás. Mas acho que não aceitava. E ele já foi atrás de outras pessoas ricas que você conhece? Que eu saiba, não. Que doideira, hein? É, mas não vieram falar nada, né? Espero que não. Doideira, hein? Você quer ir em alguma balada ou você quer dar o seu rolê de boa? Ah, vamos dar um rolê de boa. É? É. Manda. É mais pra... É mesmo? Olha, tem que marcar esse rolê lá em casa na piscina. Você falou que quer tomar um sol. Então, tá calorinho. Então, só que... Hoje, ontem que você chamou... Tava um tempo meio esquisito, sem chuva. Até deu uma chimiscadinha. Aham. Mas não sei não se hoje não chove. Essa noite ainda? É. E eu acho que se chove, mas se chove é feio. Geralmente só chove nessa cidade. É, então. Mas é um carcazinho. Pô, tem problema se eu encontrar o Miguel ali pra trocar de carro? Eu vou ir andar no carro com ele daí. Cadê ele? Que horror. A gente já conversou sobre isso. Se você encontrar ele e trocar de carro, vai ficar bravo? Ah, não, né? Uma vez já deu. Já duas vezes é demais. Você tem alguma amiga pra chamar pra ir nessa piscina com nós aí também? Ah, eu tenho as amigas, né? Tem? Uhum. O Miguel tava perguntando pra mim lá. Ah, sem vergonha. Eu falei assim. Ele queria saber? É, então. Falando assim, mas não tem nenhuma amiga pra ir junto? Eu falei, é. Não é uma ideia não, né? Não sei se a amiga vai querer ir por causa dele, né? Mas eu não chamo. Não, mas vai pra onde? Refrescar. Mas vai que rola, né? Vai que rola. O que? O clímetro, os dois? É, ué. Tentar desencalhar o Miguel? Então, coitado do bichinho, né? Vamos tentar. Ah, mas ele... É desenrolado, hein? É, né? Ah, é, né? Acho que se você chamar uma amiga pra ir junto, ele vai ficar feliz. Não, aí ele aparece. Só que é uma piscina de casa bem pequena. Não sei se você... Se importa, você falou que ia mais tomar um sol mesmo. Nossa. É que... Ela não dava pra, tipo, mergulhar muito longe assim. Dá pra se molhar. Dá pra se molhar, dá pra tomar um sol. É que tá muito calor no outro lugar, né? Nossa, tá muito quente, né? Queria ser legal uma resenha na piscina, hein? Você tá afim de tomar um sol? Eu tô afim. Ai, eu achei que você tava zoando. Ó, uma tardezinha que eu não estiver trabalhando. Final de semana, não. Dá pra gente ficar tranquilo, conversando. No sábado, no domingo, assim. É um dia top, né? Uhum. Faz, tipo, uma socialzinha. Trabalha no sábado? No sábado, não. Não? Não. Não. Dá pra ser no sábado, né? Tá bem? Só... Só colar. Só sempre colar que eu vou. Oi. Tornou muito rápido? Não. Tornou muito rápido, você fala. Não, não. Nem percebi. Nem percebi. Pisou fundo. Tem um acelerado aqui, o pé pesado, sabe? Uhum. Acho que o pé pesado é complicado. O que tem de bom em Londrina hoje? Você. Além de mim, é claro. Você e eu. Ahahahah. Vai. Ah, não sei. Baladinha. Acho que hoje tem ali, é, folks, né? Que tá bombando. Quinta-feira, né? E... É mais alguma coisa por aí, agora não sei. Você falou que não tá muito afim de balada, gente? Ah, não. Eu tô tranquilo. Na verdade, eu não tô saindo mais. Não tá saindo nada? Nossa, eu tô muito... Não, por onde é? Tô com... sei lá. Jô de sair? Eu acho que sim. Eu nunca fui sair muito. É verdade. Quaseira, né? É mais em época, né? Quaseira, pior quaseira. Sabe? Mas aqui também tá sempre os mesmos rolês, as mesmas pessoas. Não, mas eu acho que... Acho que você tinha que dar um ignorado nisso, assim, sabe? Ah, mas... Me chamar pra sair. Ah, não. É, eu vou te chamar pra sair. Fazer um esforço, né? Ah, não sei, né? Eu acho que você gosta de sair. Eu acho que você deve estar meio traumatizado aí, que andou saindo muito e... Tá falando isso, hein? É nada. Eu nem saio muito. Não? Não. Então, meu... Mediano. É que nem faz agora, hein? Que não dá pra ir, será, hein? Não conheço muito bem Londrina. Quer tomar um sorvete? É uma boa, né? Um sorvete? Muito bom. Ah, é. Tá me devendo a sair desde o primeiro rolê. Um açaí? Será que tem algum lugar que vende a sair agora? Lembra que era a sair, mas aí você trocou o carro. Eu acho que não vai ter. É mesmo, né? Eu ia tomar a sair. Era um a sair. Eu acho que não vai ter ninguém que vende a sair aberto agora. Vai ter um... Vai ter só o Mac. Vai com o Mac. Vai com o Mac. O que tal? É uma boa. Não sei então, né? Pior que falando em rolê e Mac. Mac salva após rolê, né? Salva. Você diz o lanchinho? Aham. Nossa, tem coisa melhor, né? Sai do rolê e vai pro Mac. Tem coisa melhor, hein? Não mesmo. Eu gosto de fazer isso. Pega batatinha assim, ó. Aham, com cheddar. Chiquinha. Nossa Senhora. Coisa boa. Então dá pra fazer isso que vai. Dá pra ir pra uma balada. Com o Mac ainda hoje, ainda. 4 horas da manhã. Saindo da balada. Boa, hein? Boa, aquele negócio do vidro deu pra falar, hein? Teve gente que veio me perguntar. Você quer perguntar o quê? Deu? E a menina lá quebrou o vidro do carro. E aí? O que que deu? Nossa, mãe. Ficou por isso mesmo? O pessoal não viu lá que eu gravei que você pagou, né? A gente acaba não vendo. Fica meio perdido, eu não sei. Aham. Eu nem... Eu cheguei... Na verdade, eu nem olhei. Porque eu pensei, melhor não. Não viu? Melhor não. Por quê? Fico com medo de ver os comentários. Ficar chateada? Ah, não sei, né? Não dá pra saber. Ah, louca. Mas de boa? De ver. Vou dar uma olhada. Mano, pode dar uma olhada, você vê lá. Por quê? Guarda até pra não enamorar, eu apoio. Sério? Eu quebrei o vidro do teu carro e falar que eu saborar? Então? Acho que é porque combina o mesmo grau de loucura, assim, talvez. Ah, é, é. Tem tudo doido. Ah, mas eu tive uma boa razão. Eu penso um pouco estourado. Só um pouco. Só um pouquinho? É. Mas eu sou legal. Olha que bonito essa coisa. É, pode ser legal, né? Isso é um amor, na verdade. Isso é um amor. Só que isso aí pra mim foi novo. Nunca ninguém quebrou o vidro do meu carro. Eu também nunca quebrei o vidro do meu carro. Foi novo. Foi a primeira vez? Foi. Tudo bem a primeira vez, né? Não sei. E a mão doeu ainda pra quebrar o vidro. Meu Deus do céu, velho. Certo. Ah, então vamos parar de um pouco. Vamos atrás do sorvete, então, né? Vamos. Vamos. Não, só vamos. Gente, eu trouxe ela aqui no sertanejo aqui do Fox. Aqui tá um clima de Halloween aqui. Eu não sei se nós veio com a roupa certa. A gente nunca sai. Quando a gente sai é Halloween, vai. Então, é Halloween. Rapaz, o povo tá mascarado ali, galera. Eu sei que é assim, ó. Vamos entrar aqui. Vai dar tudo certo hoje. Você vai ver. Ó, vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Peço desculpa se eu gravei sem avisar. Agora que eu tô mostrando, que eu tô gravando, né? Na cara de pau. Na cara de pau. Eu não tava nem preparada pra isso. Mas se eu tô gravando, é porque você é uma pessoa especial. Ai, obrigada. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Deixa o like aí, ó. Pra eu trazer mais vídeo aqui com a Camis. E deixando um like. Ela falou que vem aqui mais vezes. E eu vou mostrar até o rosto dela. Se eu deixar bastante like. Tem que ter muito like. Tem que ter bastante. Porque ela falou que não quer. Porque ela tá com medo de cobrarem o vidro dela. Que vocês me batem na rua. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.